Então a gente tem que torcer pro Brasil ganhar aqui e até o final da Copa a gente vai ficar... Porque se não tiver jogo do Brasil a gente vai gravar o que aqui mesmo? A gente vai gravar o que aqui, Igão? Vai gravar o que aqui? Vai gravar o que aqui? Ai, desculpa, sorry. Desculpa. O cara ficou puto comigo. O que ele falou? Ele ficou me olhando, tipo, o que foi, gordinho? O que você tá falando? Eu não quero ficar aqui se o Brasil perder, meu irmão. Se o Brasil perder eu vou embora, meu irmão. Se o Brasil perder eu vou embora. Faltam apenas quatro jogos pro tão sonhado Hexa. Pra tão sonhada sexta estrela, meu irmão. Hi. Amen. Brasil? Não? Ah, não é Brasil. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto